Nelson Rubens, nosso querido, amado apresentador, meu colega aqui do TV Fama, fez história ao lado do Silvio Santos e é claro que ele tem que contar um pouquinho dessa história pra gente. Fala, Nelson Rubens. Ok, ok, bomba! Que sábado, hein? Silvio Santos vem aí. Olha, o TV Fama tá homenageando o Silvio Santos hoje, neste sábado, e é o Brasil todo que para pra homenagear e pra sofrer também, né? Porque a morte do Silvio Santos causa um sofrimento pra família brasileira. Ele que dá 60 e tantos anos na televisão, fazendo sempre com muita paixão, com muito amor, até a entrega de prêmio ele fazia com uma animação surpreendente. Quanta gente foi lançada pelo Silvio Santos, como agora, nesse período que ele tava internado, ele ia pro hospital, voltava. Era uma expectativa, um sofrimento muito grande. Então, tem fofoca dele? Tem, mas a vida toda agora, a gente vai falar dele. A história não para, não acaba, não acaba. Não acabou, não acaba e vai continuar, né? Através do SBT, através das filhas e através dessa alegria que ele radiava. A uma hora que ele ia ridicul tumor, né? Você mora, vamos lá. Algunas se situaram, né?